Olá, torcedor! Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho e comentar os nossos vídeos, que é muito importante. A gente vai falar do Náutico depois da vinheta. Isso! Vamos falar do Timbu, o Alvi Rubro. É, tem jogador, goleiro chegando na área do goleiro, ou melhor, na área do Timbu. Pois é, trata-se do Maurício Kozlinski. Olha o nome desse, Kozlinski. Que nome difícil, hein? Pois é, tá aí no Náutico, vem do Atlético Goianiense, então o Náutico acerta a contratação desse jogador. Esse atleta que nunca atuou no futebol, nunca atuou no futebol pernambucano, né? Ele passou pelo Operário, pelo Havaí e pelo Atlético Goianiense. Ele tem dois acessos, um com o Atlético e outro com o Havaí. Então, um cara que já tem uma bagagem e que era terceiro goleiro, no momento, na equipe do Atlético Goianiense. Ele tá chegando pra ser titulado o Náutico. Essa é a verdade, né? Vai ser titulado o Náutico. Ainda não sei se o salário vai ser dividido, né? Essa informação eu não tenho ainda relacionada a isso, né? Se o Náutico vai dividir o salário com o Atlético Goianiense. Não sei. Sei que o Náutico acertou a chegada desse atleta. A diretora do Náutico quer contratar jogadores pontuais, né? Essa é a ideia do Náutico. O Náutico não quer sair contratando todo mundo, não. Quer contratar peças pontuais pra que possa somar com a equipe. E isso é importante, torcedor Alvi Rubro. Por quê? O Náutico não pode cometer erros de outros times de contratar uma gamada de jogadores e utilizar poucos jogadores e não ter um time. Então, o Náutico tenta manter a base, né? Com o Matheus Trindade, Djavan, Camutanga, Carlão, entre outros, né? No Náutico, desculpa. E assim, ter uma espinha dorsal pra o ano que vem. E contrata, né? Um goleiro que é a nível Série B. O Náutico que não tem mais o Alex Alves, que saiu. O Anderson voltou pro Atlético Paranaense, né? O Anderson terminou a competição, o Brasileiro, né? Jogando como titular. E o Náutico teve que ir ao mercado contratar um goleiro. Então, contratou o Maurício Kozlowski. Esse é o novo jogador, né? O Urso é o novo atleta do Náutico, né? E ele breve deve estar chegando no Náutico. Lembrando que o Náutico tem dois jogadores da base, que são goleiros, né? Trata-se do Bruno e do Renan, mas ainda são jovens e ainda não tem essa canja toda pra sustentar um peso de competições que o Náutico vai ter. Mas o Náutico, eu deixo um alerta aqui, porque o Náutico precisa também contratar, né? O Náutico precisa contratar outro goleiro. Não deve só deixar esses jogadores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar. Lembrando que o Atlético Goianiense pode querer alguns jogadores do Náutico. Essa chegada desse jogador, do Maurício, né? O goleiro, não vou dizer o sobrenome não, que é um sobrenome complicado, né? Kozliski. A chegada desse atleta pode ter alguma questão de levar alguns atletas do Náutico. Aí, isso não é confirmado, viu? Isso não é confirmado. Isso aqui é uma questão que a diretoria, com a diretoria do time goiano, está analisando. Mas isso pode acontecer, sim. O Atlético, esse time do Atlético Goianiense, né? Que tem feito uma parceria com os times de Pernambuco. Dá pra perceber, né? Então, o Náutico está nessa parceria também. É quase que uma parceria, porque, nesse caso, você manda o jogador pra cá. Claro, eu não sei se o salário vai ser um salário dividido, né? O Náutico paga uma parte e o time de Goiânia paga a segunda parte, no caso seria a parte maior. Não sei se vai acontecer isso com esse jogador, com esse atleta. Mas pode acontecer. E também o Náutico pode ceder alguns jogadores que se destacaram na Série B pra o Náutico. Que eu acho muito difícil isso acontecer. Porque o Náutico tem o Chiesa, que está machucado e voltou a treinar. O Caio Danta já não está mais no Náutico, né? Já saiu. O Vinícius também. Então, assim, não sei o que deve acontecer. Mas eu acredito que é isso. Há uma parceria entre o time goiano e a equipe pernambucana. Então é isso. Torcedor Alvi Rubri que estava me cobrando informações do Náutico aqui no canal. Então agora eu estou trazendo, eu vi que o pessoal cobrou esses dias que não tem informação do Náutico. Realmente o Náutico está... Eu acredito que o Náutico ainda está um pouco lento nessas contratações. Por mais que outras pessoas digam que não. Mas o Náutico tem competição como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Então o Náutico precisa contratar. Manter a espinha dorsal é importante. Mas é importante também contratar contratações pontuais. Ainda tem essa questão do Hélio dos Anjos, que diz que o time é fraco, que o time é isso, que vai ser difícil. Tem dado algumas declarações. Hélio dos Anjos não está se entendendo como o atual presidente do Náutico, que venceu o Diógenes. E que ainda não assumiu, mas que é o novo presidente do Náutico. Ainda está aí nessas dúvidas. Então, assim, parece que estão remando num barco diferente. Um vai pra frente, o outro vai pra trás. E se continuar assim, eu acho que o negócio não tende a andar. Não sei se o Hélio dos Anjos consegue continuar no Náutico. Pelas declarações que ele tem dado nos últimos dias. Que eu acredito que tem que fazer o seguinte. É conversar com esse atleta. Ou melhor, conversar com esse treinador. E bater a real. O que é que o Náutico quer pra onde que vem. O Náutico tem três competições pra ser disputadas na primeira temporada, no primeiro semestre. E depois tem a competição que é fundamental. Que é a competição que o Náutico vai focar mesmo. Que é a Série B, buscando o acesso pra Série A de 2023. É isso, torcedor. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho, que é muito importante. E agora eu quero a sua opinião. Na sua opinião, foi boa a contratação do Náutico, né? O goleiro Kozlinski. Olha aí, viu? Maurício Kozlinski. Na sua opinião, vem pra somar? É importante? Vai ser titular mesmo Náutico ou não? Você gostou, não gostou? E quais as contratações que, na sua opinião, o Náutico deve fazer pra temporada do ano que vem? Vou ficando por aqui, tá bom? Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.